Aleluia! Vem aqui Luciano Só um milagre pra curar vícios Só um milagre Luciano, você perdeu o que Pros vícios, pras drogas? Ah, eu perdi Perdi empresa Perdi casamento Perdi uns 12 12 veículos Esses carros eram do ano? Ah, só carrão, o senhor lembra? Os carros eram só carro do ano Como que eu lembro? Por que que eu lembro? Pô, usou muita droga comigo Eu? Você, hoje né, bispo, né Rogério, formigão Cheirou muito o pó Cheirou, fumou pedra Fumou maconha, chá de cogumelo Lança, farra Nos motéis do meu tio, quantas farras você participou Na propriedade do meu pai Cheirar, bom Pode falar? Pode Então, na nossa época não era negócio De pino, cheirar um pino Dois pinos, três pinos Era bem diferente A gente comprava Chegamos a comprar um quilo de cocaína Cocaína pura Não era uma cocaína misturada Maconha, já compramos de quilo também E lá na propriedade do meu pai Cansou de cheirar A gente cheirava era de metro Mas eu não ia não Eu achei Então só eu, então Cansou de cheirar comigo lá Bom, pergunta no interior de São Paulo Cidadezinha de Lucélia Do Luciano Farinha Que era o meu apelido Lu F E do Formigão Cabeção É engraçado Eu achei interessante Porque ele foi mesmo Entrevistou E parece que O bispo que estava me entrevistando Ele tem de fato uma história Muito bonita de libertação E hoje O trabalho principal dele É com pessoas Ex-dependentes Químicos De vício Tudo mais Mas isso levantou um monte de debate Tudo Eu vi um debate interessante E o Facebook vai embora Aquela corrente de debate Mas sim Num dia a dia de igreja Vamos falar agora um pouco Sobre quem está fazendo o seminário Que quer ser pastor Deve-se ter um pouco de filtro Das pessoas que vão falar alguma coisa Uma pessoa chega Pastor Eu quero dar um testemunho Eu quero dar uma palavra hoje Tem filtro Deve haver filtro Às vezes para não passar por Constrangimentos Acho que nesse caso nem foi Porque eram amigos E como eles se conheciam E entendeu que Olha O pessoal conhece o meu testemunho E fica à vontade De alguma forma Eu entendo que às vezes Pode ferir a credibilidade E a imagem do pastor Quando o cara fala muito abertamente Assim no público Mas Deve haver filtro Na hora de alguém Querer dar algum tipo de testemunho Pelo amor de Deus Pelo que a gente viu do vídeo A situação Eu acho que foi pré-estudada Determinada Porque eu não percebi Nenhum constrangimento Por parte do bispo E o rapaz falou De alguma coisa Que aconteceu entre eles Cada um tem a sua história E esse passado Pode não ser O mais brilhante Nem com pó Que eles têm usado Lá atrás E uma coisa interessante Eu acredito Que tem que ter O crivo sim Por algumas razões Primeiro Que o camarada Pode ir lá na frente Dizer que vai contar um testemunho E a história dele O enredo dele Pode envolver outras pessoas Ele ali expor alguém na igreja Expor a família dele Sai muito Você vê irmãozinho Levanta aí Fala coisa que não deve Enfim Então as vezes Na simplicidade Ele vai O objetivo O processo jurídico Vai em cima do pastor Não sabe dele O pastor e da igreja Em alguns casos Cria exatamente O constrangimento Pode desdobrar Até uma questão jurídica Enfim Enfim Pode romper Algumas questões Que a lei protege Como o direito de intimidade Das pessoas Então Tem que haver o crivo Em respeito à comunidade Não é o crivo É O crivo em respeito Que é o microfone Que você está dando O microfone da igreja Que a igreja te confiou O pastor da igreja tem o microfone Porque a igreja confiou a ele Para alguém falar E vai ouvir qualquer coisa Tem criança lá sentada Tem enfim As famílias O camarada fala Um monte de bobagem lá Quem é que vai se responsabilizar Então eu acredito Que é bom Que se o pastor Ouça primeiro o testemunho Ou se for o caso A esposa do pastor Enfim Se for uma irmã Que queira contar Para não ter constrangimento Nem desdobramentos ruins O que mais tem É piada e história De igreja De testemunho De coisas faladas Vocês já passaram Por algum constrangimento assim Ou evitaram Fazer o telefone Eu já Na igreja não Porque a gente tem Esse critério de filtragem Eu já passei na rádio Eu estava fazendo Um programa de rádio E uma pessoa entrou Falando coisas assim Ao vivo Isso já aconteceu Entra aí E começava a falar A produção estava ligada Eu falei Se eu fizer um senão Aí você tem que cortar Mas na igreja em si não A gente nunca sofreu Esse tipo de constrangimento Até pelo fato De ter esse processo De fazer essa filtragem Mesmo antes Saber o que a pessoa vai falar Ou você filtra Se a pessoa tem a capacidade De falar em público Também tem essa Emocionalmente Entendeu A gente faz esse critério sim Ou você filtra Ou delega alguém Para filtrar O que aconteceu Numa congregação Que eu dirigia O camarada entrou Sem camisa E ficou lá atrás E os diáconos Levaram camisa Ele não quis colocar E na hora que apresentou Os visitantes Eu fui lá E cumprimentei ele Ele puxou a minha mão E estava muito bêbado E ele disse Pastor Quero dar um testemunho Aí eu falei Poxa Rapaz Está difícil Você Botar a camisa Ele falou Eu boto agora E ele já botou a camisa Se ajeitou todinho E eu fui até o final Da congregação Quando eu voltei por ele Ele puxou a minha mão E disse Pastor Eu estou sentindo Que se eu der esse testemunho Hoje Deus vai fazer uma obra Na minha vida Sabe até o vocabulário Era desviado Era desviado Aí eu falei Fica tranquilo Que eu vou pensar No teu caso Aí eu fui para o público Combinei com Com o rapaz do sonho E disse Eu vou ficar com o microfone E você com o outro E ele com o outro Se ele falar besteira Você corta Se não falar besteira Deixa prosseguir E eu disse Irmãos Nós temos conosco aqui Nosso amigo Fulano de tal E ele quer dar um testemunho Quem sou eu Para impedir um pecador De dar um testemunho Vem cá fulano Deu o microfone para ele Ele queria cantar também Meu Deus Ele cantou um corinho Que todo o Ebenezer Que é o centro de recuperação Conhecia E o grupo do centro de recuperação Estava visitando Resumindo Foi uma benção Que no final Vieram seis pessoas E ele era um dos tais Então cada caso É um caso A gente tem que filtrar Com sabedoria Deus usa as coisas loucas Deste mundo É verdade É um caso bem específico Eu até pensei Pelo menos da história Que o final seria um não Foi um sim Bastante bem sábio Cada caso é um caso Bem interessante E realmente A igreja é um local É um hospital Para essas pessoas Gente, se os bêbados Entrarem na igreja Se as pessoas Que andam em pecado Entrarem na igreja É um trabalho É uma coisa maravilhosa A igreja hoje Limita o pecador Nossa vestimenta Limita o pecador Pessoa muito arrumada De paletó E ele chega lá Olha de fora E diz Eu não vou entrar ali não Não é pra mim Mas se tiver segurança armada Não, tá ligado Segurança armada Não, não, não Mas deixa Aquela cara de delegado Deixa eu levantar Um outro lado disso também É porque claro Eu não entendo Acho que vai de cada igreja O relacionamento Que o pastor tem Com a sua membresia A proximidade De como eles entendem A credibilidade Daquele pastor Nas igrejas Onde eu nasci Tudo que é a Assembleia de Deus Que tem uma proximidade Muito grande Às vezes o pastor Passou 10, 20, 30 anos Embora você saiba muito Você conhece a vida Do pastor As esposas, os filhos Eu não consigo lembrar Pelo menos Na Assembleia de Deus De pastor que gosta De exaltar um passado Pecaminoso Porque às vezes No olhar pelo menos Assembleano Entendo eu Por ser assim Perde um pouco De credibilidade Imagina Vem o irmão Que dá um testemunho Poxa Eu e o pastor Fulano Já bebeu muito Já ficou jogado por aí Não é legal isso Não fica bem Embora Possa ter algumas risadas E deu altas risadas A disso Eu falo assim Se eu fosse pastoreado Talvez Bispo lá Que estava lá Esse tipo Eu acho até Desrespeitoso Da parte do rapaz Tendo mesmo A liberação do pastor Falar daquele jeito Pô, cabeção Tem muito pó Nessa cabeça aí Não é desrespeitoso Também nesse sentido O pastor tem que ter Cuidado nisso aí O pastor tem que ter postura E outra coisa Quando ele está brincando Com a situação do passado ruim Pecado não se brinca O pecado De qualquer um Dos outros Ou da gente Requer arrependimento Resignação E larga pra lá Não vale a pena Imagina se eu for Brincar com a coisa Que eu cometi errado No ano passado Ou qualquer pessoa cometeu O pecado é detestável A gente quando peca Sem vergonha Esse é o sentimento De quem serve ao Senhor Então não vale a pena Eu brincar com isso Se o camarada usou drogas Ou se ele cometeu crimes E tal Se alguém vier falar Ele tem que ser Sumário Objetivo O Senhor Jesus Me libertou Eu não quero falar disso Pra mostrar Exatamente Por que quem vê o vídeo inteiro E é um vídeo longo Sério meu Tiveram momentos Que eu até pensei Que o cara ia falar assim Ô tempo bom Não, porque ele falou Porque a gente capotou carro Foi muita festa Bebeu, fumou Cheirou tudo Só faltou de tempo Foi bem legal Só faltou de tempo Foi bem legal Sabe aquele negócio Do saudosivo Aquilo eram tempos bons Agora a gente não pode fazer Acho que o filtro Deve ser até nisso também Às vezes alguém conta a história Fala Irmão, não dá esse detalhe Isso aqui não é bonito Tu não tem que se vangloriar disso Ah, porque cheirava tudo Cheirava um quilo Isso não é orgulho Mas André Isso aí tem um apelo muito grande Quer queiramos, quer não Houve um tempo Na igreja evangélica Aqui no Brasil Que nós só ouvíamos Falando Eis isso Eis aquilo Eu não era Eis nada Então O que eu falava Talvez não tivesse A repercussão Se você nascesse na igreja Um cara que me veio E disse assim Eu fiz isso Eu matei Aconteci Eu mesmo fazia o trabalho No presídio Aqui no Rio de Janeiro Quando era lá na Frecaneca E tinha lá um Um irmão Que tinha alcunha De mão branca E aí eu Dentro do presídio Dos trabalhos que fazia lá Fui conversar com ele Trezentas pessoas Que ele matou O histórico dele Era esse E ele se apresentava Como ex-matador Isso tinha um apelo Quando ele ia falar Em algum lugar Isso atrai E aí a liderança Da igreja Às vezes é tentada A ter isso Para você ter Maior número De presentes Agora Eu não sei se edifica Exatamente Eu acho que não Eu acho que não É mau exemplo O pastor já falou De um fato Que uma vez Meu pai fez isso Chamou a gente Falou assim Vou chamar meus filhos aqui Nunca foram ais nada Para eles dar os testemunhos Para vocês A igreja ficou assim Não tem gente até que sofre crise Não tem acontecido nada Tem gente até que sofre Eu tenho crise Eu nunca fui nada Eu não sei de nada Eu quero tentar fazer Alguma coisa para vocês Eu tenho uma teoria Por que as pessoas gostam Muitas pessoas gostam De ficar ouvindo esses ex Que mataram Fizeram um monte de tragédia Eu acho que as pessoas Devem ficar olhando E falando assim Na régua Que ele está salvo Eu estou bem Se o cara vai para o céu Meu irmão Então eu tenho um palácio O pastor desbrigado Pela presença de vocês O bate-papo Foi bem descontrolado Foi bem legal Dos assuntos até muito inusitados Eu espero que você tenha sido identificado Falamos coisas também interessantes aqui Sobre questão de armamento Porte-arme, direito Enfim Foi muito interessante Obrigado pela presença de vocês Muito obrigado pela sua audiência Deixe a benção aí Até o próximo antenado na geral Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau